Brasília, Remix TV Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Tudo que você precisa de meu toque total Vou transformar o seu rádio em arte final Agora não quis ver por você estar numa cilada Cada um possível ser por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Diz pra ficar muda, faz cara de mistério Tira, sabe, muda, que eu quero, de sério Travas do sucesso, no quarto regular Solta de guitarra, não vão me manifestar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de meu toque total Vou transformar o seu rádio em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada Cada um possível ser por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Brasília, remite-se ver Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Legenda por Sônia Ruberti